Olá, sejam bem-vindos ao nosso simpósio em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Meu nome é Jackson, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da UNIR. E eu vou ensinar vocês aqui, de forma bem rápida, a fazer a inscrição no nosso simpósio. Beleza, então a gente está aqui na nossa página do evento, certo? Um linkzinho, beleza? Então aqui nós temos os dados do evento, certo? Aqui um resumo, aqui a programação, os dias, né? Dia 20, 21, 27, os horários, os temas. E aqui nós já temos aqui as pessoas que já fizeram a inscrição no evento, beleza? Para a gente fazer a nossa inscrição, a gente vai aqui embaixo, vamos clicar aqui em clica aqui para fazer a sua inscrição. A gente vai ser direcionada a essa página aqui para a gente informar o nosso login e a nossa senha, beleza? Mas, para quem não participou de nenhum evento dentro do site da UNIR, a gente precisa fazer esse cadastro. Então a gente vai clicar aqui em não pulso o cadastro, eu ainda não fiz o meu cadastro, vou fazer aqui junto com vocês. É muito simples, a gente vai preencher aqui os dados, né? Vamos preencher aqui o nosso CPF, né? A gente precisa preencher basicamente somente esses campos que estão com a estrelinha azul, que são os campos obrigatórios. Então, conta Cajax, o NIC, a Sela Bezerra. Aqui, se você deseja fazer o uso social, vou colocar aqui não. Aqui é a minha data de nascimento. Aqui o seu CEP, de onde você mora. Ele não está funcionando, aqui a busca automática pelo endereço, tá? Então você tem que preencher mesmo. Ok? Então a gente vai fazer esse preenchimento aqui. Ok? Então, de Paraná. Aqui, no caso, eu sou morador de Paraná. Telefone, você é opcional, não precisa preencher. E aqui a gente vai colocar o nosso e-mail, que a gente vai usar para fazer o nosso login. Certo? Vou colocar aqui o meu e-mail. Aqui embaixo nós vamos repetir o e-mail, que é o sistema de verificação de e-mail. E aqui a gente vai colocar aqui, então, uma senha para a gente acessar o sistema. Ok? Então, preencher os dados. Aqui ficou senha confere, significa que as boas senhas informadas, né? A senha que eu coloquei, a que eu repeti é igual. Ele vai dizer aqui para a gente, a gente vai clicar em cadastrar. A gente vai colocar aqui, confirmar o nosso cadastro. Certo? E ele vai dizer o seguinte, ó. Confirme seu cadastro por meio do link enviado para o endereço jaxon.in, que foi o endereço que eu cadastrei. Ok? Então, a gente vai agora para o meu e-mail. Certo? E vou procurar esse e-mail. Aqui, ó. Ele já apareceu o e-mail para mim, de confirmação de cadastro. Mas, tome cuidado que alguns e-mails, alguns testes que eu cheguei a fazer, ele está indo para o caixa de spam. Tá? Então, se você for para a caixa de spam, você vai aqui, se for Gmail, você vai vir aqui do ladinho. Cair mais. Você vai vir aqui em spam, tá? Selecionar spam, possivelmente ele vai estar aqui dentro da caixinha de spam. Se não, ele vai estar aqui na caixa de entrada. A gente vai acessar a caixa de entrada. E vamos clicar nesse link aqui para confirmar o nosso e-mail. Ou seja, para a gente confirmar o nosso cadastro no site. Ok? Então, fizemos aqui o nosso cadastro. Vamos aqui agora para a tela de login. E aí sim, agora, eu vou colocar o meu e-mail que eu cadastrei. E a senha que eu fiz o cadastro. Ok? E clicar em entrar. Beleza? Clicamos em entramos. A gente vai ver aqui agora os cursos em eventos que estão em abertos. Então, temos vários eventos aqui abertos para inscrição dentro da universidade. Certo? A gente pode vir aqui em pesquisar. Ou podemos aqui achar o quinto simpósio em desenvolvimento regional e meio ambiente. Beleza? O ordenador é a professora Gleimira. A gente vai vir aqui nessa setinha verde. Inscrever-se. A gente vai pedir aqui. A única coisa que ele vai pedir é a instituição a qual você pertence. No caso aqui, eu sou do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou professor do IFROM. Vou colocar aqui a instituição de qual eu pertenço. Ok? E vamos, então, confirmar a minha inscrição. Esse arquivo aqui não precisa enviar nada. Só confirmar a inscrição. Ok. Prontinho. Tá? A sua inscrição aqui já vai estar aprovada e feita dentro do nosso sistema. Ok? Para você verificar a sua inscrição, você pode voltar aqui. Certo? Se você vir aqui agora em Meus Cursos, tá vendo? Vai aparecer aqui os cursos que você fez a inscrição. E já vai estar aqui com o status de aprovados, tá? Se você quiser acessar a inscrição, basta acessar aqui novamente. Então, aqui nessa página onde você vai acessar o seu certificado. Se você tiver certificado liberado, vai aparecer tudo aqui para você acessar o seu evento. Beleza? Então, é isso. O vídeo, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês lá no nosso evento no mês de julho. Tá bom? Um abraço e até mais.